Mauro, eu nunca estudei pela internet. Como é que funciona isso? Eu tenho receio de não dar certo pra mim por ser online. Então, Mariana, eu vou te falar primeiro como funciona. Assim que você concluir a sua matrícula, você recebe um e-mail com login e a sua senha pessoal pra poder acessar a plataforma digital do curso, onde você vai assistir as videoaulas, ou seja, você pode ver e rever as aulas quando você quiser, dentro do seu tempo, na sua disponibilidade, como eu acabei de responder também pro Fabrício. Logo no primeiro acesso, você vai encontrar todas as trilhas e aulas liberadas. Então, você também vai poder fazer o seu teste de nivelamento pra saber exatamente por onde começar. Tudo vai estar bem organizado, de uma forma que você consiga enxergar cada trilha que você tem que percorrer e cada passo que você precisa dar pra atingir os seus objetivos. Nessa plataforma, você também vai poder baixar os áudios dos exercícios, postar as suas dúvidas na área de comentários, que serão respondidas diariamente, olha só, diariamente por minha equipe de mentores. Agora vem uma das melhores partes do Canto na Prática Ultimate. Olha só, Mariana. Todos os dias, os alunos terão aula online e ao vivo, onde você vai poder interagir com um dos nossos mentores em canto por meio de uma ferramenta de conferência online. Ou seja, você vai poder apresentar todas as suas dúvidas, mostrar a execução do exercício e ele vai te orientar ali mesmo, na hora, no tempo real e todos os dias. Quando eu falo todos os dias é o seguinte, é de domingo a domingo. É isso mesmo. Os mentores do meu curso são pessoas altamente qualificadas e preparadas por mim para dar o suporte que você precisa para tirar todas as suas dúvidas.